O governo do estado continua a realizar a distribuição dos kits alimentos nas escolas estaduais. Esta alimentação foi direcionada por nutricionistas para atender melhor as crianças do município. Adriana Judite, coordenadora regional de educação, nos fala sobre o plano do governo. Esse dinheiro é exclusivamente para a compra de merenda. Então assim, mesmo não tendo aula, esse dinheiro vem para o aluno. Então, a gente deu agora no segundo semestre, as escolas pegaram as seis parcelas que foram repassadas para eles. Foram de cinco a seis parcelas repassadas as escolas. Foi feito junto com as nutricionistas da Seduc, foi elaborado um cardápio. Dentro da agricultura familiar, nós temos a obrigação de cumprir 33% desses valores na compra da agricultura familiar. Então, você já deve ter visto, os kits, ele tem desde arroz, feijão, óleo, até a verdura, a carne, a gente, frango. Então assim, foi feito esses kits baseado em um cardápio que as nutricionistas elaboraram, junto com as coordenadorias. Mas a nutricionista, ela verificou os produtos que a gente consegue encontrar. Por exemplo, quando a gente fala em compra de biscoito que tem nos kits, o mercado que ganhou fecha carreta de biscoito para poder montar esses kits. Então, ele não poderia fazer um cardápio mirabolante, porque a gente não conseguiria comprar. Então, tudo isso, a Secretaria de Educação, ela pensou na hora de elaborar esse cardápio, de acordo com a região. Foi feito esse cardápio e junto desse cardápio, os valores per capita por aluno. Então, ou seja, hoje 100% dos alunos da rede estadual do estado de Rondônia está recebendo um kit alimentação. Os pais precisam estar procurando as escolas que os filhos são matriculados para a retirada dos kits. Toda a ação está sendo realizada dentro das normas de prevenção do coronavírus. A gente não pode fazer uma entrega de uma vez. Cada escola se organizou. Nós temos um que foi feito um calendário, né? Por exemplo, Nova Brasilândia já foi entregue. As escolas se organizaram. Cada uma delas fizeram de maneira que não tivesse tumulto, porque não pode ter aglomeração. Foi marcado no piso a quantidade de pessoas e o distanciamento social. Tem escola que foi por turma, por exemplo. Hoje eu vou entregar os sétimos anos. Aí eles organizaram dentro de um tempo de recepção, por exemplo. Se eu vou gastar cinco minutos por paz, eu vou... Marcou por hora. Então, cada escola se organizou de maneira mais fácil e que ela pudesse atender sem que tivesse aglomeração. Porque também é risco tanto para a família que vai buscar quanto para o servidor que está atendendo, né? Nós temos escola aqui, por exemplo, hoje que eu tenho que agradecer muito a vigilância sanitária. Se você chegar hoje na escola CDA, no momento que ela estava fazendo a entrega, o pessoal da vigilância sanitária estava lá medindo febre, com álcool, entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer muito essas parcerias, né? A vigilância sanitária também, o pessoal da saúde nos ajudou com alguns equipamentos. Além daquilo que a escola já tem, porque nós temos, né? Mas a vigilância sanitária também é parceira, né? Então, foi feito dessa forma. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo entrega em Rolim de Moura. Nas escolas maiores, né? Porque nós temos, por exemplo, o Aloysio, que tem 1.213 cestas a ser entregue. Como entregar em dois dias? Não tem como, porque senão dá tumulto, aglomeração. Então, a escola, ela se organizou dentro de um calendário, dentro do quantitativo de pais, para entregar. Tchau. Tchau.